Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. É isso aí, pessoal. Nesse último bloco do programa, eu vou mostrar pra vocês uma pescaria que muito em breve vai ser mais um roteiro do Rancho do Pescador. O Rancho do Pescador vai poder levar vocês nessa pescaria. Eu estou falando da pescaria de anchovas no litoral do estado de São Paulo. Pescaria fantástica, onde se pega muito, muito peixe. Olha só. Estamos aqui na cidade de Caraguatatuba. Essa praia que vocês estão vendo atrás de mim é a Praia Martim de Sá. Mais uma vez, quem me convidou pra essa pescaria, Zezito Isca Borboleta. Esse é parceiro do programa, é amigo pessoal da gente. Vou só mostrar o equipamento que eu vou usar. Estou pescando com uma carretilha de perfil baixo, linha 0,20 milímetro. Essa é uma linha de multifilamento. Um líder aí de uns 2 metros, mais ou menos, de nylon trançado. Quem fez esse líder foi o Zezito. E vamos pescar de Joana. Joana S. Essa é uma isca de meia água da Borboleta. Vamos trabalhar com ela. E eu estou usando uma vara. É uma vara de 6,6 pés. Uma vara um pouco mais longa. 10 a 20 libras. Nossa Senhora. Gente, olha isso. Olha isso. Que coisa linda. Gente, olha. Fala se não é um privilégio. Anchova, isca tunão, Zezito Isca Borboleta. Nós estamos aqui no barco do Miguel. Gostou de ver chover? Olha aí, gente. Você vai pegar uma dessa já. Enchova. Nós estamos aqui no litoral de Ilhabela. Olha. Fica brava. Gente, olha. Passar da euforia. É um negócio impressionante. Você pescar bem próximo aqui à arrebentação. Mas tem muita segurança. É tranquilo. Você só tem que se apoiar, se equilibrar. Está só começando. Vocês vão ver os peixes que nós vamos tirar aqui hoje. Nossa, peguei debaixo do barco. Ui, é só isso, gente. Olha lá. Pegou outra vez, Zezito? Que que é isso, gente? Três varas na água. Três peixes fisgados. Olha que coisa impressionante. Que beleza. Que beleza. Olha aí. Deixa eu tirar a minha também. Vem. Tá, tá. Tá tranquilo. Olha aí, gente. E o Zezito ainda está brigando com a dele lá. Vamos lá, gente. Três isca na água. Três peixes. O Zezito ainda está tirando a dele. Vamos ver se a gente engata outra aqui. Tava meio rolado aqui o negócio. Tá bravo aí, Zezito? É. Tem muita coisa. Ó, que beleza, gente. É fantástico. É fantástico. Quando você acha o peixe, é uma ação atrás da outra. Vamos lá. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. Que coisa, hein? Nossa senhora. Animou, né? Muito legal. Muito legal. Vamos passar lá. Mais uma chuva. Olha aí. Que que é isso, gente? Pensa num peixe bravo. Olha aí. Que que é isso? Olha como toma de linha. Que espetáculo. Olha lá. Olha ela lá. Muito bonita. Gente, mas ela dá cada corrida. Ó. Vamos pôr ela aqui na flor d'água pra vocês. Esse é violento. Esse é violento. Vamos tirar ela, Miguel? Dá uma mão aí, por favor. Nossa. Que beleza. Olha aí, gente. Olha que beleza que é isso. Fala a verdade. Essa pescaria é sensacional. Essa é maior, hein? Essa é maior. Que coisa linda, gente. Puxa, gente. Você não faz ideia da sensação que é isso, gente. É impressionante. Que coisa linda, gente. Que coisa linda, gente. E olha onde nós estamos, ó. Olha a arrebentação. Você já pesca num lugar desse. Olha a força da água. Dá pra ver ela ali, já, ó. Olha que beleza de peixe, gente. Ó. Esse é bravo. Esse é bravo. Que espetáculo, gente. Que espetáculo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Um peixe desse já vale a sua pescaria. É impressionante a força que ele tem. Nós estamos com o equipamento bem leve. E, ó, não é das grandes, não. Dá bem maior que isso. Mas, olha que maravilha de peixe. Miguel. Dá uma mão aí. Opa. Ai. Gente, ó. Vamos ver se dá pra ver. Dois quilinhos e meio, mais ou menos. Aqui você pega desse peixe. Quatro, cinco, seis quilos. Ó. Coisa linda. É isso aí, pessoal. O programa, mais uma vez, está chegando ao fim. E, mais uma vez, eu queria agradecer o carinho da sua audiência. E, só lembrando vocês, domingo que vem, a segunda parte desse especial. Tenham todos uma ótima semana. Um Feliz Natal a todos. Tchau. Tchau. Tchau.